Às vezes o conhecimento demais termina te atrapalhando para expandir a tua consciência, para te conectar com a tua centelha divina, que é algo que eu tenho falado tanto aqui. De onde vem toda a informação, de onde vem toda a tua sabedoria, a tua intuição, as tuas ideias, o teu fluxo de criatividade, o teu poder de criatividade. Só que enquanto você está preso a ideias de outras pessoas, ideias que não te fortalecem, o que só te enfraquece, você termina não se conectando com essa essência. E o que acontece é o sofrimento, a dor, a ansiedade, a resistência a se conectar à sua centelha divina. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Quanto mais você tem um ego aflorado, mais resistente você se torna. E maior é a dor. A dor de estar conectado com o ego e de não estar conectado com a tua essência. Porque o ego, tá? O ego não é uma terceira pessoa. O ego é a tua personalidade, as tuas crenças. O ego, ele tem medo de morrer. Ele tem medo de dizer assim, eu não sei nada. O ego tem medo de dizer assim, tudo que eu aprendi até agora não é real, não é a realidade. Eu sei disso pela minha própria experiência. Aprendi muito, li muito. Aqui, esse canto que eu estou agora, eu até deixei um pouquinho só de livros aqui, porque isso é uma estante maior para lá. E era lotada de livros, de tanto conhecimento, de tanta coisa que eu li. Eu fiz uma doação dos meus livros. Uma trabaixa eu guardei. Por que isso, Andresa? Porque enquanto se tiver só aqui na mente, só na mente, vai haver sofrimento, vai haver dor, vai haver o vício de pensar. E não se conectar aqui com a tua essência, com o teu coração. E como é que a gente se conecta com a nossa essência, com o nosso coração? Através de meditações, como eu coloco aqui no canal. Também através de conhecimento. Conhecimento também ajuda a expandir a consciência. Sem dúvida nenhuma. Mas é silenciando a mente. E silenciar a mente não quer dizer que você vai parar de pensar. Porque isso não acontece. A gente nunca para de pensar. A questão está quando a gente se identifica com os nossos pensamentos. Isso é o ego.